Olá, tudo bem, pessoal? Aqui do Artesanato da Dica. Hoje eu vou dar uma dica muito legal. Se você já me acompanha, você já conhece essa tesourinha, né? Caso você seja iniciante e nunca tenha me visto aqui a primeira vez no meu canal, seja muito bem-vindo e você vai conhecer hoje essa tesourinha mágica que eu uso em praticamente todas as peças de artesanato que eu faço. Ela é, ó, curvadinha. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Ela tem uma leve curvatura aqui, muito legal, porque ajuda a gente a entrar certinho nos cantinhos que a gente precisa pra dar um bom acabamento nas caixas, principalmente nas forradas com tecido. Como, por exemplo, essa aula aqui de forrar esse freio de porta de sapato, eu usei aqui, são retalhos, pra você também guarda, né? Que é muito bom. Você vai colar esse retalho aqui e depois tem a aula aí pra você. Eu vou deixar pra você ver como você vai usar essa tesourinha. A gente vem bem rente aqui, ó, tirando tudo certinho, o excesso de tecido pra ficar super legal a nossa peça. Então, essa é uma tesourinha que você tem que ter muito aí nas suas coisas, no seu ateliê, se você tá iniciando agora aqui no meu canal. Porque em todas as aulas, praticamente, eu uso pra você já ter na sua casa, tá? É super fácil de encontrar, ó, ela é bem pequenininha. Você encontra, geralmente, nas farmácias, que é de cortar unha de bebê, sabe? Já compra uma marca boa, essa aqui é da Mundial. Ela nunca perdeu o fio, sempre tá cortando certinho, porque tem aquelas no I-99, mas aquelas não prestam, depois você vai passar raiva, tá? Então, investe numa tesourinha boa, porque eu tenho certeza que você vai usar muito, principalmente se seguir as minhas aulas aqui no canal. Então, se você é iniciante e quer saber mais dicas, como que você usa essa tesourinha, você pode clicar aqui na descrição do vídeo, se você tiver no YouTube, pra ver qual aula é essa daqui, do freio de porta pra você fazer dessa aqui de sapato. E se você tiver no Facebook, eu deixo aqui em cima, geralmente, tá o link pra você ver essa aula, tá bom? Um super beijo! Se você ainda não tá inscrita no meu canal no YouTube, clica na menininha rosinha aqui do lado, se inscreva pra ficar recebendo diariamente esses vídeos que eu estou postando com dicas rapidinhas de artesanato, dicas de minutos da dica. Um beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho